E confira agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá amigos, novembro chegou e queremos ter orgulho de sermos brasileiros. Vocês sabiam que o mês de novembro é dedicado ao calendário oficial do Brasil como mês da consciência negra? Muitas vezes ouvimos pessoas questionar qual o mês do branco, do amarelo, do marrom. Na maioria absoluta das vezes, são questões levantadas por aqueles que acreditam não haver mais necessidade de reflexões sobre as questões raciais, ou melhor dizendo, de racismo, que já não existe mais na maneira de ver dessas pessoas. Pois afinal de contas, somos todos iguais perante a lei, somos todos brasileiros. Em 14 de maio de 1992, Denair Inês Guzom, hoje poetisa e advogada em Porto Alegre, escreveu na página 2 do Jornal Informativo do Vale, um artigo sobre o ser brasileiro. Segundo ela, ser brasileiro não é apenas ter a qualidade de cidadão. É antes de qualquer coisa, sentir na pele ou na alma os traços que caracterizam este cidadão. Embora passados 20 anos, este artigo mostre-se bastante atual e relevante, haja visto que neste período não tivemos mudanças significativas na vida do povo brasileiro. Colaborando com esta tese, recordo do encontro Negritude Quilombola no quintal do Vale Itacuari, ocorrido em março deste ano, onde quase 200 pessoas da etnia negra reuniram-se em Borreira do Sul para analisar as situações de desigualdade sociais a que estão submetidas. Então, sim, queremos um mês da consciência negra, já que um ano inteiro não é possível. E nós queremos ter orgulho de sermos brasileiros.